A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só! A BEL tá se movendo A CIDADE NO BRASIL Continuando A AES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente ainda tá doida da cabeça, né? Feliz. Feliz. Altinho. Altinho mesmo.